O Ministério da Saúde considera que o Brasil vive uma estabilização na curva de mortes pela Covid-19. Os últimos dados indicam que o país registra mais de 1 milhão 448 mil casos do novo coronavírus. O número de óbitos alcançou 60 mil 632. De acordo com o Ministério da Saúde, o país pode ter atingido o platô na curva de óbitos por semana epidemiológica. Quando a gente olha o número de óbitos, que eu costumo dizer que é a face mais triste, mais comovente dessa doença, é o óbito, pelo óbvio, nós verificamos que embora seja elevado, porque o ideal era que não houvesse óbito nenhum, a gente verifica que com passadas últimas semanas existe uma certa estabilização, digamos assim, com o número total de óbitos por semana epidemiológica. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar no planeta em número de pacientes recuperados da Covid-19. São 826.866 pacientes curados. E levando em conta o número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil ocupa a 11ª posição entre todos os países do mundo. A região norte foi a que registrou a maior diminuição no número de óbitos por semana epidemiológica. O nordeste foi a que apresentou maior estabilidade no número de novos casos e de mortes. Centro-oeste e sul e dois estados do sudeste estão registrando o crescimento mais acelerado do número de casos confirmados. É importante chamar bastante atenção para os estados da região sul e centro-oeste, além dos estados de Espírito Santo e Minas, na região sudeste, que estão passando por um aumento e eu tenho certeza que todos os gestores estão acompanhando. E a população cada vez mais utilizando as medidas tanto de etiqueta respiratória e também mantendo as práticas gerais de limpeza, de higiene e principalmente utilizando a máscara que comprovadamente tem sido mostrado bastante útil, principalmente para prevenir as novas transmissões.